Tu falou uma vez que roubaram o cartão de crédito dela, né? Ah, isso é verdade. Eu deixei dez dias sem cancelar. Não liguei para o operador. Não ligou nem polícia nada? O ladrão estava gastando um terço do que ela gastava, cara. Foi o momento joia. Foi muito bom. Estava mais barato. Não, eu estou com saudade dele. Isso é muito legal fazer. Quer ver? Só faz mais um acorde aí. Ele está com uma ginga, essa habilidade aí. Eu não conhecia. Poxa! Já pensaste. Hoje, papo de bar é papo de amigo e tal. Já recebemos vários amigos aqui. E hoje, um grande amigo, Beto Bari. Bem-vindo. Que satisfação, Sérgio. Obrigado pelo convite. Primeira vez que a gente vai num bar junto, né? Eu acho que, assim, com uma plateia, é a primeira, né? Ó, nós temos o apoio aqui da Isidora Automóveis, maior loja do sul do mundo. Crematório Neuhaus, que é grande parceiro nosso também. E o Observatório Cervejaria, que é esse belíssimo lugar que a gente está no Império da Fortaleza. Todo o reino tenta se expandir, né? Agora nós chegamos aqui na Fortaleza. Por falar em reino, o Beto tem dois reinos que ele participa, né, Beto? O reino do Garcia e o reino da Mita Garibaldi. E dois reinos maravilhosos. Agora, saindo da base, vendo essa maravilha aqui da Fortaleza. A gente tem que sair mais da base, Sérgio. Pois é, né? Porque a gente não tem noção de quanta coisa nova surge como espaço aqui. Maravilhoso. Parabéns a toda a equipe, porque fiquei realmente encantado. Quando tiver uma casinha aqui perto, a gente já sabe onde vir. A hora é aqui que nós vamos finalizar. E já dá de ver que tem energia boa o espaço. Quer falar um pouco do projeto da casinha? Mas tu é o comandante. O Bela Social aí é tu que comanda. Mas é uma brincadeira que a gente começou. É uma maneira de se encontrar com os amigos e de realizar um social. Então, você sabe, a gente já participou de muitas juntos. Cada revitalização de casa que a gente faz começou com um projeto pequeno, que era ir lá pegar a caixinha de leite e fazer um reaproveitamento daquilo. E depois a gente começou a colocar o tecido e veio novos parceiros, através principalmente da tua divulgação, fazendo elétrica, colocando vidro, fazendo pintura, colocando isolamento térmico. Mas o mais bacana não é só a reforma, é a energia e aquele convívio que todos têm a oportunidade de ter e de sentir. Aquela transformação não da casa, mas da vida. Então, é muito legal, Sérgio. Mas me falaram que isso aí começou, na verdade, verdadeira. Eu já vou começar a entregar aqui, que é uma oportunidade de tomar uma na sexta-feira. Esse é um dos motivos para você poder sair de casa. É verdade. Você imagina, você sai para dizer que vai no boteco é uma coisa. Não, estou saindo para um projeto social, é o outro varado. E agora a digníssima minha começou a ir junto, daí não tem mais. Agora, eu viajei agora recentemente com a minha esposa, ficamos uns 26 dias fora. Mas viajar com a esposa, você sabe, é despesa em dobro e prazer na metade. Brincadeira, amorzinho, foi ótimo. Falar nisso, agora vamos botar a esposa aí na brincadeira que você falou uma vez que roubaram o cartão de crédito dela. Ah, isso é verdade. Eu deixei 10 dias sem cancelar, não liguei para a operadora. Não ligou nem polícia, nada? O ladrão estava gastando um terço do que ela gastava, cara. Foi um momento joia. Foi muito bom. Estava mais barato. Não, estou com saudade dele. A Anitta Garibaldi, tem muita história boa de Anitta Garibaldi? A Anitta, como você falou, era o meu primeiro reino, que agora não sei se ele é o segundo reino, mas é um dos meus reinos. Quando eu fiquei até os 18 anos de idade, a gente tem muita história, principalmente aquela de moleque, de sapecada, de brincadeira. Até hoje a gente faz algumas, mas imagina quando era mais jovem. Então tem muita coisa. A pedra, será que... Não, a pedra é difícil de explicar, Sargento. Eu já tentei falar em podcast, mas eu não sei como falar sobre a pedra, mas posso até tentar, se você quiser. Não, é uma confraternização de amigos, né? Então é o seguinte, nós íamos tomar banho num lajado e agonizava, escapava de casa, ia, era o nosso piscinão e depois do lajado todo mundo ia secar numa pedra. E lá se fazia um concurso que era de quem mexia a mão mais rápida, quem tinha mais velocidade na mão. Às vezes uns cansava, parou, ganhou. E essa é a grande famosa da pedra, que até tem um nomezinho, a pedra dá, mas não pode falar. Então, mas a pedra está lá, faz parte da minha história. Visita ela de vez em quando? Tem um grupo que se reúne todo final do ano, que é o grupo da pedra em lá. Ah, para. Sim, passou gerações, gerações. Meu, é um lugar turístico em torno de Anitta. E é uma coisa assim que eu tenho saudade da pedra. E lá era diferente, porque a pedra, ela tinha uma energia que ela por si só existia. Hoje o pessoal, assim, para mentalizar, precisa de aplicativos e essas coisas. Não, a pedra ali baixava a energia. Qual que é a palavra que eles falam? E a fantasia que eles falam era afrodisíaco. É, era natural. Era natural. E também era mais jovem, não precisava de tanta informação. Mas isso é muito legal. Gente, vamos chamar um intervalo para nós se recompor. E o conjunto vai tocar ali uma aí. O Beto é cantor também, quem sabe ele não canta uma no final aí. Vamos ver. Mas toca a ficha. O Crematório Neuhaus acredita que toda despedida deve ser significativa. Que honre a vida e proporcione conforto aos que ficam. Consulte os planos preventivos a partir de 36 vezes de 94,50. Neuhaus, o crematório da sua confiança. Eu amo carros. Se eu pudesse, passaria o dia inteiro admirando essas maravilhas. Dizem até que você não se torna. Você já nasce apaixonado por carros. Eu sempre busquei uma loja que estivesse comigo em todos os momentos. Uma loja que você pudesse confiar de olhos fechados. Lá, eu encontro carros de todos os estilos. Para o dia a dia, para o lazer, para o trabalho. Sem falar que é uma das maiores lojas do Brasil. Eu nunca pensei em encontrar uma loja que amasse carros tanto quanto eu. Show de bola. Beto, qual o nome que daria para o conjunto aí? Nós estamos batizando aí. Lá no Campinho. É um mantalzinho aí, mantalzão, né? Então é... É uma dupla aí. É mesmo. Vamos no tradicional, né? Receio casado, esposa maravilhosa. Ah, está tudo certo. O duro é aturar o sogro. O Chico não é fácil, meu filho. É da comitiva. Eu digo, vai casar, tu olha o periférico. Mulher é maravilhosa, está tudo certo. Mas tinha que olhar para o lado. Vem o Chico no pacote. Uma vantagem que daí vem a gado que contempla o resto, né? Maravilhosa. Está certo, está certo. De volta com o Papo de Bar, hoje com o Beto Babi, um grande amigo aí da nossa comitiva. Beto, tem mais histórias, assim, de lá nós falamos do Pipoca? Tem outras histórias, assim, da galera que trabalha lá e tal? Eu vou te contar onde trabalhava, né? Duas pessoas que já saíram. Um era o Amarelinho. O Amarelinho, ele... Nós temos um processo de reciclagem que a gente faz um filme de PVC e esse material vai para um picador e aquele picador era isolado. E aí, toda sexta-feira, à noite, no horário do Bailão do Salto do Norte, o Amarelinho batia o ponto e ia para o Bailão e voltava de manhã para bater o ponto. Ah, e passava a noite? E passava a noite no Bailão, até que um dia pegaram o Amarelinho. Aí chegou o Amarelinho lá, explicou a situação, mas eu disse, Amarelinho, tu sabe que a gente é malhável, não é uma empresa rígida, mas... Agora, tu me colocou numa situação delicada. Diz para mim o que tu faria se tu estivesse no meu lugar. Ele olhou para mim e disse, eu me demiti. Não tem jeito. Eu me demiti. Assumiu. Porque não dava, né? Ficou muito escancarado. Não, mas daí ir para o baile é demais também, né? E aí a outra, muito bacana, eu tenho um grande amigo que é da uma amizade, quando eu cheguei em Blumenau. Era o único que tinha carro, cabeleira, mas o cabeleira sempre muito hiperativo e muito namorador, no andar da vida, um casamento, um filho aqui, mais outro casamento lá, mais dois filhos aqui. E aí se atrapalhou um pouquinho e tal, e ele mudou de emprego e um dia foi pedir para trabalhar comigo. Aí, disse, ah, mas que horário que eu vou trabalhar? O que é que tem? Diz, olha, tem esse trabalho aqui e esse à noite. À noite tem um adicional noturno. Diz, então, vou pegar à noite, porque aí eu ganho um adicional, dá de pagar mais uma pensão para o terceiro filho. E aí foi o cabeleira, começou a trabalhar e ele era revisor também dos blackouts, tirava a revisão e colocava no lugar. Aí ele saiu para tomar café para o pessoal na hora do lanche, né? Aí alguns que trabalhavam comigo algum tempo, disse, não, mas você é amigo do Beto, né? Ele disse, amigo do Beto? Carregando rolo de 30 quilos nas costas, das 10 da noite às 5 da manhã, imagine se eu fosse inimigo. Então, essa é a nossa historinha interna, nossa. Mas ele é o... O cabeleira é o nosso poeta aí do grupo, né? Ah, cabeleira, ele é... Poeta, abraço. Ele com o Abel hoje, sabe que hoje eles estão fazendo reforma de casinha, né? Então, eles estão efetivos hoje no Bela Social, nós fazemos aquele nosso grupo maior, mas todos os dias ele e o Abel estão fazendo uma casinha num espaço menor. Muitas vezes ensinando a fazer um espaço e deixando material para que o próprio morador vá fazendo. Pô, fica muito legal. Então, deu uma boa expandida. A gente fez muita coisa aí nos últimos anos. Show de bola. Obrigado, né, Beto? Obrigado por ter vindo aqui. Vamos encerrar. Vai cantar de novo ou não? Não, acho que agora... Vai para a China, vai e canta com o japonês. Ah, é verdade, Beto. Quem era? Mas tem uma que ele gosta de cantar em todo evento, depois ele vai comer o home office, mas é galopeira. Ah, é verdade. Não sei que ele gosta de cantar. Vai galopeira e vai pelos dos serranos. E o home office aqui, ó. Mas come o home office primeiro ou come o home office depois de cantar? Não, canta primeiro e depois come, então. Depois come o home office. Mas filma porque nós vamos fazer uma disputa para ver quem come o home office primeiro. Sem beber em cima daí. Não, do jeito que quiser. E agora eu quero ver. Galopeira, galopeira, eu também sei galopar. E agora eu quero ver. Galopeira, galopeira. Galopeira, galopeira. Te esquecerei. Aê, ó. E agora? Patrão, para finalizar um denbergue aqui, que quem perder tem que tomar. Ai, ai, ai. Mas eu vou perder de propósito. Tem que abrir a boquinha para ver quem engoliu uma primeira. Um denbergue aqui. Ah, ele vai trazer lá? Ô, Beto, mas tu é profissional já, né? Muitos anos de... Isso parece simples, mas é um canhão, rapaz. Olha lá, olha lá. É verdade, é o primeiro da vida. Eu não acredito que tu cheirou isso aí, cara. Espera, espera, espera. Quem comer por último, abre a boquinha, vai ter que tomar essa dose de silício numa pegada aqui. Meu caramba. Vamos lá. Vocês contam aí a plateia. Até três. Não, todo mundo junto. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá bom. Ele queria tomar, né? Tá me defendendo lá, ó. Tem mais alguma entrevista hoje? É. E ele acha que é um cafezinho preto? Aposta e aposta. Obrigado, tá, Beto? Obrigado, valeu. Um, dois, três. 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 Obrigado.